O que nós gosta de curtir na beira da praia Vendo o sol as top vai sendo bronzeada E na nossa mesa Red Bull e Absolute Cheguei agora mas eu sempre fechei junto O que nós gosta de curtir na beira da praia Vendo o sol as top vai sendo bronzeada E na nossa mesa Red Bull e Absolute Cheguei agora mas eu sempre fechei junto A noite vem, mó calor da hora E as novinha toda sempre se prepara Que pra sair com nós tem que sempre estar no estilo No estilo piriguete, piriguete chique Colou no baile, pé de Red Bull com isque Subiu pro camarote só as top de elite Convida elas pra curtir na praia Se elas quiser vim, vai então e se prepara Elas chegou, o que maravilha De biquininho assim, todas são top de linha Mostra pra elas o que nós é capaz Pega o jet ski, que hoje vai ter mais Porque nós gosta de curtir na beira da praia Vendo o sol as top vai sendo bronzeada E na nossa mesa Red Bull e Absolute Cheguei agora mas eu sempre fechei junto O que nós gosta de curtir na beira da praia Vendo o sol as top vai sendo bronzeada E na nossa mesa Red Bull e Absolute Cheguei agora mas eu sempre fechei junto O que nós gosta de curtir na beira da praia Vendo o sol as top vai sendo bronzeada E na nossa mesa Red Bull e Absolute